Tinha mão de Ducatá com a vinheta. Vérification de l'alignement. Il va vérifier les points d'appui. Vérification de l'alignement. Vérification de l'alignement. Vérification de l'alignement. Eu vou jogar o Winch. Depois de um tempo de pausa, eles estão remontando as derrives, que é um pouco baixa, e agora eles vão sair do bagulho. É impressionante de ver como isso move. O tractorista faz parte da empresa Carina Ulixis, e ele me diz que ele tinha colocado esse carro há 15 anos. Para a primeira vez, ele tinha uma remorque com uma plataforma bastante perfeita. Mais 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 mais. E aí, vamos lá para o trabalho. E aí, vamos lá para o trabalho.